Música Lote número 94, Meniva Max, 2008, 2009, empregão Sem step, chassi danificado, remarcação por conta de quem comprar Sete mil e novecentos reais eu tenho por enquanto do Carlão Carros de Ribeirão Peris Sete e nove rodinhas de liga Sete e novecentos eu tenho por enquanto sete e nove pneu slick Sete e novecentos eu tenho por enquanto oito e cem Oito e cem, oito e cem, oito e cem, oito e cem, oito e cem Oito e cem, com manual E trezentos, oito e três e quinhentos Oito e quinhentos eu tenho do Guincho Donato Oito mil e quinhentos eu tenho e quem dá mais Oito mil e quinhentos eu tenho por enquanto oito e sete Oito e sete e cem, oito e cem, oito e nove e cem Oito e nove e cem eu tenho por enquanto oito e nove e quem dá mais Oito e nove e cem, a maior oferta por enquanto Meriva Max, dois mil e oito, nove Nove e cem, nove e cem, nove e cem, nove e cem E vou vender, do Luma Nove mil e cem, a oferta por enquanto nove e cem E trezentos, nove e três eu vou vender Do Luma, com manual Uau, nove e quinhentos eu vou vender Do Luma, nove e cem, a oferta por enquanto nove e quinhentos E se não mais eu vou vender Do Luma e duas E nove mil e quinhentos reais E ninguém mais E sete, do Luma, nove e sete e centos Eu tenho por enquanto nove e sete É de Tatuí, nove e sete eu tenho e vou vender E nove, do Luma Nove e nove centos eu tenho por enquanto nove e nove É a maior oferta E se não mais eu vou vender Do Luma e duas E nove mil e novecentos reais Vendido Lote número Lote cento e vinte e seis Se esta cedão vão dizer Slex Doze e doze Quatrocentos e cinquenta reais E vende a logística Por conta de quem comprar Quatorze mil e duzentos Eu tenho de oferta Quem dá mais Quatorze e dois eu tenho Amar oferta por enquanto Não mais Quatorze e dois eu tenho E se não mais é condicional Do Luma Quatorze e quatro e seis eu tenho Ainda condicional do Luma Quatorze e seiscentos eu tenho de oferta Quatorze e oito eu tenho Quatorze e oito condicional do Luma Quatorze e oito centos eu tenho de oferta por enquanto E quinze e quinze e dois eu tenho É condicional do Luma Quinze mil e duzentos eu tenho de oferta E se não mais de quatro Quinze e quatro eu tenho Estou pegando a condicional e seis Cinze e seis e oito Quinze e oito eu tenho Quinze mil e oito centos eu tenho de oferta Condicional do Luma Quinze e seis no oferta dezesseis eu tenho E se não mais é condicional e duzentos e quatro Dezesseis e quatro eu tenho de oferta Dezesseis e seis também e oito Dezesseis e oito eu tenho A oferta por enquanto Não mais, 16,8 eu tenho de oferta Dole uma, 17 mil reais eu tenho 17 eu tenho e vou vender Uma 17 mil reais e 200 Dole uma, 17 e 200 eu tenho e 4 Dole uma, 17 e 4 eu tenho e não mais eu vou vender Dole duas e seis 17,6 eu tenho e vou vender Dole uma, 17,8 eu tenho e vou vender do Liuma, dezessete e oito eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu, vou vender é vendar duzentos e quinze é Tóquio Marine vendendo veículos sinistrados e pequenas mané, monta Taylote um meia quatro Hilux oito e dezenove sinistro pequena monta chassi motor remarcado cento e noventa mil reais eu tenho de oferta, quem dá mais cento e noventa eu tenho a oferta por enquanto, quem dá mais cento e noventa mil amar a oferta, não mais cento e noventa eu tenho e vou vender dou-lhe uma, cento e noventa mil reais eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e cento e noventa mil reais e se não mais é vendar lote número duzentos e oitenta e três Siena, tetrafum um ponto quatro treze e treze empregão tá na tela eu tenho uma oferta de onze mil e quatrocentos já, ó que filé onze e quatro e seis onze e seis e oito onze e oito doze mil doze e dois também de Londrina doze mil e duzentos eu tenho por enquanto doze e dois e quem dá mais doze e dois e quatro e seis agora doze e seiscentos eu tenho doze e oito doze e oito centos a oferta por enquanto é lá de dois vizinhos do Paraná treze mil Londrina treze e treze mil treze e treze mil e quem dá mais e duzentos treze e dois é de Prata, Minas Gerais treze mil e duzentos eu tenho por enquanto é o lote duzentos e oitenta e três Siena tetrafum ponto quatro treze e treze treze e seis eu tenho treze e seiscentos eu tenho é que o preço da gasolina esse vai bem treze e seis eu tenho treze e seis eu tenho e quem dá mais e oito treze e oito centos eu tenho treze e oito e quem me dá catorze pra eu vender treze e oito centos eu tenho por enquanto treze e oito dole uma quatorze mil já tem vou vender dole uma quatorze mil reais eu tenho por enquanto quatorze mil e se não mais eu vou vender dona e duas e duzentos dole uma chaguinha de prata quatorze e dois eu tenho por enquanto quatorze e dois dona e duas é o lote duzentos e oitenta e três e quatorze mil e duzentos reais vendido lote trezentos e dezoito fox um ponto zero geração dois doze e treze empregão tá na tela quinze mil reais do quatro porteiro eu coloco empregão quem me dá quinze quinze mil reais eu coloco empregão é o lote trezentos e dezoito fox um ponto zero doze e treze tá acabando e tá filé quatro porteiro ó lá ficou melhor ainda vem com manual e chave reserva quem me confirma quinze mil quinze já tenho do João Felipe e quinhentos agora do Joda Motos quinze mil e quinhentos eu tenho dezesseis mil dezesseis mil reais eu tenho por enquanto W Scaglioni dezesseis mil reais é oferta por enquanto dezesseis eu tenho e quem dá mais com manual e chave reserva dezesseis eu tenho por enquanto dezesseis é oferta dezesseis mil reais e quinhentos dezesseis e quinhentos eu tenho por enquanto dezesseis e quinhentos 16 e 500 a oferta 17 mil, 17 mil reais É do Espírito Santo 17 mil reais eu tenho 17 e 500 17 e 500 eu tenho 18 18, 18, 18, 18, 18, 18 E autorizou eu vendo Dole uma, 18 mil reais É de Araraquara e vou vender E 500, dole uma É de Diadema, 18 e 500 Eu tenho por enquanto 18 e 500 19 mil, dole uma 19 mil reais eu tenho de Cariacica No Espírito Santo, 19 mil reais Eu vou vender e 500 Dole uma, 19 e 500 Eu tenho por enquanto 19 e 500 E se não mais eu vou vender Dole duas e 19 mil e 500 reais Vendido Número 301 Ford KSE 1.0 Hatch 20, 21 Empregão, sinistro Pequena monta 32 mil e 500 é do Ian 33 é do Sucatão 33 mil reais eu tenho no Cabranco Pequena monta 33 e 500 também E quatro 34 mil reais eu tenho 34 e 500 34 e 500 eu tenho de Santo André Oferta 34 mil e 500 eu tenho E quem me dá 35? 35 já tem e vou vender Dole uma 35 mil reais e 500 Dole uma Pequena monta 35 e 500 eu vou vender E seis Dole uma 36 mil reais eu tenho por enquanto 36 é oferta E se não mais eu vou vender Dole duas e 36 mil reais Vendido Vendido Filipe Vendido E aí E aí E aí